E da sofrida e facinha, ter um alguém para amar No desespero a raiva, sinto o perfume dela no ar Acordo gritando seu nome, e quando percebo já amanheceu Carrego ainda lembrando, momentos tão lindos ou sim Eu tô rolando depressa, medo que eu tente segurar Meu Deus como é que eu vivo, sem ela aqui pra me amar Amar, eu tire de uma vez dentro de mim, essa paixão que não tem fim Me tire essa dor que me maltrata, ele me mata o fim Eu quero um fim pra esta solidão, que machuca o meu coração Meu Deus me tire desse sofrimento, já não aguento E aí, caro